Dica pra você que se sente dependente de cifras. Preste atenção e cante junto comigo. Baixo da música fez... E a gente vai procurar isso no braço do instrumento. E da mesma forma, você procura o resto das notas. Depois que você testar se os acordes são maiores ou menores, vai ficar desse jeito aqui. 4 6 5 4 6 5 4 5 5 5 8 9 9 10 10